A parceria mãe e filho é muito interessante porque a gente mantém a tradição familiar do companheirismo, o incentivo, um incentivando o outro, um buscando sempre melhorar o outro, o sucesso que ele nunca fez do outro também. Nós somos co-dependentes nessa situação. Vivemos em busca de melhoras, de crescimento, de melhor estruturação, não é isso? É porque eu acho que aqui a gente se complementa, cada um tem a sua atividade e nós buscamos o sucesso da Mundial e o sucesso da minha mãe também. E como a gente já tem esse histórico familiar dentro da profissão de muitos anos, então a Mundial só tem a ganhar com esse trabalho em família. Eu visando sempre o sucesso da minha mãe e o sucesso da Mundial também.